Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Está a fim de ter o seu primeiro drone com câmera, bem parecido com o DJI Mavic. Hoje aqui na coluna drone nós vamos apresentar para vocês o E-Tine E58 Pocket Drone. Salve, salve, moçada. Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na coluna drone. Mais um vídeo para vocês de drone barato para você que quer começar a fazer os seus primeiros voos de drone. Então você que quer mais uma opção de drone, que a gente vê muitas vezes está andando lá no shopping. A gente vê aqueles drones, mas tão caros e nem sabe que às vezes você pode, pelo preço daquele, comprar um com muito mais qualidade. Ou então com muito mais features, mais dispositivos, recursos. E é o que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, pessoal. O E-Tine E58 Pocket Drone. Antes de mais nada eu quero lembrar você que, por favor pessoal, se você ainda não é inscrito aqui na coluna, por favor se inscreva agora mesmo. Não deixe para depois, por favor, se não acaba esquecendo. Se inscreva agora mesmo. Toda semana tem vídeo novo para vocês. Também deixa um like também, pessoal. Isso ajuda a incrementar aqui o nosso mundo dos drones. Aumenta a visibilidade desse hobby tão importante para todos nós. Beleza? Então pessoal. Bom, então voltando aqui, pessoal. Esse drone aqui eu achei muito interessante porque ele tem... Eu já mostrei um outro drone com essas características, mas é mais um drone que tem aí, que é um clone do Mavic, da DJI. E eu achei muito bonitinho porque ele é pequenininho. E eu me surpreendi pelo preço dele, obviamente, com a qualidade das imagens que ele grava ou que ele fotografa. E também eu me surpreendi pela qualidade do Altitude Holds. Ou seja, é aquele dispositivo que faz com que o drone fique paradinho, voando paradinho em relação à altura. Se você trimar ele direitinho, ele também fica bem paradinho em um determinado lugar, quando você está em um ambiente mais fechado, com pouco vento. Tá bom? Mas eu gostei bastante. O link desse drone aqui está aqui embaixo, tá? E quem mandou para a gente foi a nossa parceira lá na China, a Banggood aqui, tá bom? Eu peço por favor que se você tiver mais interesse aí de informação, de fotos e tudo mais, aqui embaixo no link você tem todas as informações sobre esse drone aqui e mais fotos também, que é bem legal, tá bom? Vocês vão gostar do preço dele, é bem bacana mesmo, tá pessoal? Aliás, eu quero fazer um agradecimento também ao pessoal da Banggood, que mandou aqui camisetas da loja deles, tá ok? Mandaram algumas. Muito obrigado ao pessoal da Banggood. Eu estava bem preocupado, porque antes, quando eu fiz o pedido, eu estava bem mais gordão do que eu já sou, do que eu estou agora. Mas ó, ficou legal, coube bonitinho. Brigadão, já sei onde eu vou usar as camisetas da Banggood. Valeu, hein? Bom pessoal, ele vem nessa caixinha pequenininha aqui, tá bom? Como vocês já sabem, eu não curto muito drones que a gente fica voando somente através do celular. Não, eu gosto de rádio controle físico. E esse drone aqui, vocês vão ver, também tem rádio controle, tá? Bem bacana. Pessoal, é o seguinte, então ó, esse aqui vem nessa caixinha, veio bem acondicionado, protegendo o drone, que eu achei bem interessante, porque afinal de contas, a gente quer que venha, chegue bonitinho pra gente, né? Bom, vamos abrir aqui a caixa rapidinho aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês o que que vem na caixinha, tá? Aqui, antes de mais nada, como sempre eu oriento a todo mundo, tem um manual, tá? Tem manual em inglês, tá? Um inglês bem fácil de entender, sem problema nenhum, você vai conseguir fazer a leitura do seu manual. Embora eu vou dar aqui as informações sobre o uso e quais são os recursos de cada um dos botões e tudo mais, tá? Restante são outras linguagens, né? De manual em outras línguas, tá? Bem tranquilo. Bom, vem aqui o droninho, tá? Que já já a gente vai falar dele, deixa eu colocar ele aqui. Vem aqui protetores de hélice, tá? Esse aqui são os propeller guards, tá? Vem quatro protetores de hélice. Vem também duas hélices, uma sentido horário, uma sentido horário e uma chave de Philips pra você prender aqui as pilhas da bateria. Além disso, vem um carregador USB e essa bateria, essa bateria aqui, essa bateria modular, tá? Essa bateria aqui, já vou falar dela, sobre ela. É uma bateria de uma célula de 500 mAh, tá? Com essa carga, pra poder fazer a carga dessa bateria completa, demora em torno aí de uma hora a uma hora e vinte, tá? E usando esse carregadorzinho aqui. E com a carga completa, você consegue voar até sete minutos de voo em média. No site fala sete e nove, só que sete minutos é o ideal, porque aí já começa a piscar luz, dizendo que a carga tá se aproximando do fim. Então, começou a piscar luz, já faz o pouso do seu mini-drone, tá bom? E também, claro, né? Vem aqui o rádio-controle, que se assemelha bastante com o rádio-controle do Spark, tá? Então, vem esses produtinhos aqui, né? Essas... Esses... Esses itens. Bom, vamos falar aqui do drone. Antes de mais nada, deixa eu colocar aqui, ó. A bateria do seu mini-drone vai ser conectada aqui. Atenção, tá, pessoal? Quando você vai colocar a sua bateria, ela entra dos dois modos, tá? Se você colocar ela errada, né? Dessa forma que eu tô fazendo aqui, com esse chanfrado aqui pra baixo, pra poder tirar, é uma briga, tá? É capaz de você quebrar o seu drone. Então, toma cuidado. Qualquer dúvida, se você tá com dúvida de como é que coloca, lá dentro dá pra ver, não sei se dá pra ver aqui na imagem, mas dá pra ver aonde vai o conector da sua bateria, tá? Ah, eu falei do carregamento. Você conecta, né, a entrada USB aqui, né, na parte superior. E aqui, desse lado, vai acender um ledzinho vermelho. Apagou o led, tá carregado, tá bom? Antes que eu me esqueça. Bom, então, ó, então eu vou olhar lá dentro, lá, como é que conecta. A parte superior aqui pra cima, e é só colocar aqui, né, bem simplesinho, ó. Só encaixar aqui, já era, tá? Ele já tá pronto. Olha só, pessoal, que gracinha que é esse mini drone. Eu achei legal, pessoal, que eu sei que muito provavelmente não dá pra ver aí nas imagens, mas ele tem um corpo, ele é de plástico, mas tem um corpo todo assim, é, emborrachado, é, meio emborrachadinho, entendeu? É bem, assim, bem gostoso ao toque, entendeu? Ah, é claro que nós estamos falando de um drone bastante barato, né, não espere uma qualidade tátil como, por exemplo, de um Mavic, né? E nem, é, não tem essa pretensão, mas é interessante esse cuidado, ficou, achei bem legal, tá? Aqui na frente nós temos leds, tá? Esses leds aqui são leds brancos pra poder, é, quando ele identificar aí, né, o voo, e também ajudar quando estiver piscando aqui, significa que tá na hora de pousar. Aqui nós temos uma, deixa eu abrir aqui a, a, o mini, o dronezinho aqui, ó, aqui nós temos uma câmera, essa câmera aqui, pessoal, ela transmite em Wi-Fi 5.8 GHz, tá? É, então, essa camerazinha aqui, ela, nessa minha versão aqui, é de 720 pixels, porém, você pode escolher lá na Banggood, você pode escolher até 1080 pixels, tá? É claro que, 1080 pixels, muitas pessoas vão imaginar que vão ser imagens igual o Spark, e não serão, por quê? Primeiro que ela não é estabilizada, tá? Ela, ela não tem gimbal, tá? É uma câmera fixa, você apenas no chão, né, aqui com o seu dronezinho na mão, você consegue alterar o tilt dele aqui, tá vendo, ó? Eu consigo fazer isso aqui apenas, a, aqui no chão, tá certo? A, então, geralmente eu coloco assim, ó, fiz algumas imagens com ela assim, ó, tá? Então eu consigo fazer essa alteração, a, então esse, é, quando você escolher a câmera 1080 pixels, É, pra uma imagem ficar igual do Spark, além de ela ter que tá, ou do A3, né, o filme A3, além de ela ter que ser, ah, gira estabilizada, né, ou seja, tem que ter o gimbal, o, a imagem, a, 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 ela tem que vir com mais, uma quantidade maior, de, de uma taxa de bits maior, né, e a taxa de bits dessa câmera é bem baixinha, tá? Nem, nem olhei lá, porque eu sei que, é, não adianta a gente pedir muito pagando tão pouco, tá? Então falando de, de um drone na, 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 na ordem aí de 100, 120 dólares aproximadamente, tá bom? Beleza? Bom, a, aqui tá o transmissor de vídeo dele, tá? Lembrando que além de transmitir os vídeos, você também pode controlar o seu drone com o celular. Mas aí tem um detalhe, tá? Quando você usa o controle remoto, né, esse controle remoto aqui, você consegue uma distância de, 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 de pilotagem com o seu drone, olhando pra ele, sem usar a função FPV de mais ou menos de 100 a 120 metros. Sendo que, se você for usar o seu celular, né, se você for usar o celular pra você fazer o controle, que você também pode controlar o seu mini drone através do celular. Se você fizer através do celular, vai, essa distância vai reduzir a 30 metros apenas. Por quê? É a distância que o, o FPV alcança. Porque lembrando que é usando, tá usando o Wi-Fi, o Wi-Fi igual aí do nosso Wi-Fi de, de, de computador, né, que a gente usa no computador, no PC e tal, é, ele tem essa limitação de distância, tá? Então, se você usar o no controle remoto, você consegue controlar o seu drone até 120 metros, mas olhando pra ele. Agora, a função FPV, mais ou menos 30 metros é o máximo que ele alcança, tá bom? Você vai ter a visualização aqui do seu, das imagens aqui no seu celular. Porém, e entretanto, se você olhar aqui, ó, você, você também consegue fazer a gravação das imagens no seu cartão de memória, tá vendo? Ó, tem uma entradinha aqui, um slot de cartão de memória, você consegue, colocando micro cartão SD aqui, você consegue fazer a gravação das imagens no cartão. Isso é muito bom, por quê? Diferentemente de outros drones que eu já mostrei aqui na coluna, o, o, quando o dronezinho, ele emite as imagens que tá sendo transmitida aqui, emite pro seu, quando você vai fazer essa gravação das imagens, o que acontece? Essas imagens, elas são captadas pelo celular, digitalizadas aqui dentro no aplicativozinho aqui, no negocinho aqui, e são emitidas lá pro seu celular. E aí é no seu celular que você faz essa gravação dessas imagens. Se você fizer isso, você perde uma qualidade das imagens muito grande, tá? Porque até chegar o celular, perde qualidade, tá? Na transmissão de dados. Nesse caso aqui, você pode gravar diretamente no cartão de memória. Isso ajuda bastante a manter a qualidade das imagens. Entendeu? Então, vale a pena você... Por isso que esse dronezinho é um sucesso de venda. Todo mundo, ou melhor, todo mundo que me pergunta aqui qual é um drone bacana pra voar, né? Pra comprar, que tivesse uma câmera, mesmo que seja inicial, eu indico esse aqui. Porque a imagem é muito boa, mesmo nessa versão aqui, que é 720 pixels, tá? Beleza, então, pessoal. Pra abrir o dronezinho aqui, não tem nenhum segredo, tá? É só você puxar aqui, ó. Não tem clique, tá? Só tem que ter um maior cuidado com uma coisa. Quando você abrir, ó, a certificação que tá todo aberto, que eu fiz um... Tentei fazer um voo assim, ó. E aí, quando eu decolei ele aqui, ele quis voar pra trás. Então, eu tive que pousar ali na hora ali, pra evitar dele bater em algum lugar, tá? Coisa que eu tomo muito cuidado pra não deixar meus drones não baterem, tá? Então, aí, você abre ele aqui, ó. Não tem nenhum clique, como eu falei. Só encostou aqui. Encostou aqui. Encostou aqui. E aí, ó. Ele tá abertinho aqui, ó. Beleza? Abrindo aqui. Como vocês viram, as hélices são hélices foldable também, né? Com um sistema parecido com o do Spark, né? Tá aí, ó. Quando ele tá fechado, pessoal... Opa, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Tem que deixar bem abertinho. Aí, agora sim. Pessoal, é o seguinte, ó. Quando ele tá fechado, as medidas dele, né? Ou melhor, quando tá assim, aberto. Vou falar quando tá aberto. Ele tem as medidas 27 por 19 centímetros, tá? E 5 centímetros de altura. Quando ele tá fechado, igual eu mostrei agora há pouco. Aí, ele já fica com 7,5 por 12,5, tá bom? Então, ele fica... Ele fica maior... Fica mais compridinho, tá bom? Mas, então, por isso que ele é chamado de Pocket Drone. Que ele é bem pequenininho, como vocês podem ver. Tá bom? Beleza, não, pessoal? Então, temos aqui alguns LEDs. Ah, lembrando que ele... Ele não é motor brushless. Ele é motor brushed, tá? É o motor 0720 coreless, tá? Ou seja, é aquele motorzinho mais simplesinho, né? Motor escovadinho, tá bom? O que mais? Temos aqui alguns LEDs. Deixa eu ligar ele aqui, ó. Pra ligar é bem simples. Basta você apertar e segurar aqui, ó. Tá? Então, nós temos aqui alguns LEDs na parte de cima da frente. Aqui não demonstra a quantidade de carga, tá? Isso aqui sempre fica nessa quantidade aqui, tá bom? LED aqui na parte posterior também, tá certo? Aí, pra controlar o seu E58, você usa esse controle remoto aqui, moçada. Esse controle remoto aqui é um controle remoto que, como eu falei pra vocês, assemelha-se bastante do Spark, né? Até pelo formatinho dele. Essas antenas aqui, ó. Você não precisa nem levantar ela, caso você não queira. Porque, na verdade, eles são apenas enfeites, tá? Só pra aparecer com as antenas dos drones da DJI, tá? É só um plástico, só. A antena dele, efetivamente, tá aqui dentro, tá? O controle remoto, ele usa pilhas do tipo AA, são três, tá? E aí, você pode fechar ela aqui. E é realmente até o tamanho é bastante semelhante ao do Spark, tá? Não sei do Mavic, porque eu usei poucas vezes o Mavic, então não... Tá? Bom, então aqui nós... Quais são os comandos que nós temos aqui? Então, quando o drone está assim, ó. Quando o drone está com a traseira virada pra você. Aqui, pra frente, pra trás, esquerda e direita. Bem fácil, bem simples, como praticamente todos os outros. E aqui, pra frente... Acelera e desacelera os motores, tá? Então, você sobe e desce o seu drone. Aqui, você faz o YOL pra esquerda, como a maioria. E aqui, pra direita, como também a grande maioria dos seus... Dos drones que a gente mostra aqui na coluna, tá certo? Aqui, nós temos trins, ou seja, pra tirar tendências de voo, né? O trin esquerdo e o trin do lado direito, né? O drone está tombando, você consegue... Tá indo pra direita, você aperta aqui o sentido contrário até ele estabilizar. Tá bom? E a mesma coisa aqui desse lado. Aqui, pressionando aqui, o drone faz o auto-take-off. E aqui, o pouso automático. Nesse auto-take-off aqui, pessoal, toma cuidado. Porque ele, assim, tipo, quando ele está com o motor desligado, ele dispara, tá? Ele está ligado. O drone está estando ligado. E você pressionando isso aqui, ele dispara. Liga o motor na hora e já sai voando, tá bom? Aqui, nós temos o trim pra esse lado aqui, né? Pro lado do stick direito. Os trims pra cima e pra baixo, tá bom? Aqui, o botãozinho de liga e desliga. Então, você... Tá? Tem um ledzinho só pra indicar que ela está funcionando, tá? E pra fazer o bind é bem simples, tá? Você vai desligar aqui o seu drone. Se liga o rádio. Pra cima e pra baixo. Tá pronto o bind. Pra poder ativar os motores. Tá vendo? Basta você colocar... Ou desligar, né? Basta você colocar aqui pra cá. Ambos pra esse lado aqui. Tá bom? Se você quiser fazer a calibração dele, basta você colocar os dois e fica pra cá. Tá? Pro lado direito. Então, de repente... Ah, caiu, tá? O drone não está muito legal, assim. Está meio bobão. Você faz a calibração do seu drone, tá bom? Na parte superior, nós temos o quê? Nós temos aqui o switch de velocidade, né? Então, você consegue alterar as velocidades. Um, dois e três. Tá vendo? Então, dá mais bip. Você consegue alterar as velocidades. Nesse aqui, você pressionando devagarinho, assim, rápido, né? Ele dá um flip. Se você pressionar e segurar, ele aciona o emergency stop. Ou seja, a parada de emergência. Então, você está lá voando com o seu drone, você pressionando e segurando aqui, ele desliga o motor e cai aonde estiver e na altura que ele estiver, tá? Então, toma cuidado para você não apertar e segurar esse botão aqui, tá? Desse lado aqui, nós temos, você pressionando uma vez, ele entra no modo headless mode, onde não importa a direção do nariz aqui, da proa do seu drone, ele vai... Você consegue ir para frente, para trás, tá? E pressionando e segurando aqui, né? Pressionando mais tempo, né? Pressionando e segurando, você ativa o modo de 1K Return, ou seja, o Return to Home. Só que é o seguinte, pessoal, lembrando que esse drone não tem GPS, então, ele vai tentar voltar. Beleza? Certinho então, pessoal? Bom, aqui embaixo ele não abre, tá? Como no Spark, no Mavic, tá? Isso aqui é só um desenho mesmo, beleza? Essa aqui, então, é o controle remoto do nosso E-Tine E58, tá? Mas como eu falei para vocês, vocês também podem usar o seu aplicativo para você ver as imagens e também para você controlar o seu mini drone. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou ter que trocar a câmera porque eu estou usando esse celular aqui para fazer as imagens e aí eu vou usar outro celular que está instalado, que é o celular que eu uso para a instalação de todos os aplicativos de drones diversos, tá bom? Eu vou trocar então a câmera. Bom, então fizemos aqui a troca da câmera, então, ó, para poder você fazer o uso do seu aplicativo, do FPV, você vai ter que baixar o aplicativo chamado E-Tine FPV, tá? Baixa ele, estava aqui na sua, tem na Play Store aqui do Google, tá? Baixou ele, aí é bem simples, você vai vir aqui no... E aí, essa aqui é a tela do seu aplicativo. Bom, lógico, você vai ter que ligar o seu drone, tá? Ligou o seu drone. E aí, você vai ter que entrar na sua... Aqui no Wi-Fi e fazer a troca. Se você estiver ligado, por exemplo, no meu caso aqui está ligado aqui na rede, né? Eu vou fazer aqui a troca para esse aqui, ó, Wi-Fi 720p, que é o... Do drone, tá bom? Fiz aqui a mudança, né, do... Para a rede do drone, tá certo? E aí, agora sim, tá? A partir de agora, o celular está, vamos dizer assim, bindado, né? Com o drone. E aí, é só você apertar aqui em Play. E aí, você já vai ver aqui as imagens, tá vendo, ó? As imagens aqui da câmera, tá certo? E esse aplicativo aqui, pessoal, não tem nada de diferente de todos os outros que têm... Seguem também uma linha de aplicativos que operam, né? Que controlam o drone e também permite a visualização aqui da câmera, tá certo? Aqui, por exemplo, nós temos a... Você pode tirar uma foto. Aqui, você começa a fazer a gravação. Está aparecendo aqui o record, né? Clicou em cima e novamente ele volta. Ele para de fazer a gravação. Aqui é o playback, né? Onde você pode ver as fotos e as imagens que você acabou de fazer, tá vendo, ó? Aqui já tem aqui. E aqui já tem a... A gravação aqui. Para poder excluir, só clicar em segurar, apertou e confirm. Pronto. Tá prontinho. Já fez a... Você já conseguiu tirar aqui, tá bom? Apagar. Aqui são os rates, que você pode alterar a sensibilidade, da mesma forma que aquele botãozinho do lado direito do drone. Esse aqui. Ativando aqui, você pode... Que é um... Um giroscópiozinho. A partir desse momento, se o seu celular tiver giroscópio, você consegue controlar os movimentos do seu drone através de movimentos com o seu celular. Aqui, você... Ligando... Ou melhor, ligando aqui, né? Você consegue ativar e desativar aqui as funções. Você deixa menos ou mais funções aqui aparentes, tá vendo, ó? Tá? Então, aqui eu tenho que ligar primeiro aqui, certo? E aqui são configurações do... Que tem em todos os outros drones que eu já mostrei aqui. São as mesmas, tá, pessoal? Configurações do aplicativo. Aqui você simula o stick da direita, né? De potência. Direita, esquerda, frente e atrás, tá bom? E aqui você ativando aqui, você movimentando o seu stick, você dá um flip, beleza? Tá certo? Aqui você ativa o auto takeoff, tá? O auto landing. Essa função aqui eu achei bem interessante, mas não consegui... Não consegui sucesso aí. Não sei se tem algum problema na forma que eu falo, não sei. Você clicando aqui em cima dessa... Ele estando voando, né? Logicamente. Clicando nesse microfone, você dá alguns comandos de voz, né? Então, você fala forward, aí você fala back up, left side, right side, o que mais? Go up, go down. Aí ele vai subindo, descendo e vai... Através da comandos de voz, você consegue controlar o seu drone, tá? Coisa de drone Nutella, tá? Isso aqui eu não curto muito. Aqui eu ativo e desativo embaixo os motores do drone, tá bom? E aí eu consigo fazer voo com ele através daqui, tá? Lembrando que isso aqui é meio... Eu não gosto muito, por quê? Porque não tem batente, ó. Tá vendo? Seu dedo dá batente aqui, mas aí seu dedo pode estar escorregando. Lembrando que muitas das vezes você está voando e olhando lá para o drone, tá certo? Nem sempre você está olhando aqui para o celular. Beleza? Então, pessoal, é muito simples. Aqui você faz o auto-ecofa, o auto-pouso. Aqui eu faço a configuração dos trims, né? Que eu consigo fazer a configuração do trim da mesma forma que esses botões aqui que eu já mostrei para vocês, tá? E esses dois aqui são aqui embaixo, certo? Como eu já mostrei em bastante outros drones aqui, nessa mesma classe, segue a mesma linha. Mas, ó, pessoal, uma coisa que eu achei muito interessante é a qualidade das imagens. Lembrando que esse aqui é a versão 720p, tá? Muito bacaninha mesmo para essa classe de drones aqui, essa qualidade dessas imagens. Eu gostei de verdade, tá? Para um drone tão barato. Tá legal, então. Vamos fazer um voozinho aqui com o nosso E-Team E-58 FPV, tá bom? Esse dronezinho aqui eu diria para vocês que eu gostei muito dele. De verdade, pessoal. Pela qualidade do voo dele, ele é extremamente simples de voar. Para você que quer o seu primeiro drone. Para você que quer dar de presente um drone para... Sabe aquele do seu sobrinho, aquele do seu primo, seu tio, seu amigo, que fica enchendo o saco pedindo o drone. Olha que opção bacana para você dar de presente. Porque ele é muito simples de voar. Porque você... Como ele tem altitude hold, o altitude hold dele funciona até que legal, né? Pela classe de drone que ele se encontra. É uma qualidade bem interessante de verdade, tá? Bom, pessoal. Eu fiz aí esse voo. Olha, eu dei um flipzinho com ele. Eu fiz esse voo aí no dia aí que estava dando umas rajadinhas de vento. Então, como ele é muito levezinho, pequenininho. Quando ele estiver ventando bastante, né? Ou no dia que esteja ventando. Você pode usar aí o rate número 3, né? A sensibilidade número 3 que você consegue vencer esse vento, tá bom? Porque no número 1, às vezes, o vento pode levar o drone, tá bom? Então, usa o número 3 nos dias que estiver ventando, dando aquelas rajadas de vento, tá? Muito simples de voar. Muito simples de operar. Facílimo. Excelente para você que quer o seu primeiro drone com câmera. Olha que legal essas imagens aí, pessoal. Essas imagens eu fiz algumas sentado ali, estático, né? E outras em voo. Essas aí são as fotos do drone real, tá? São imagens reais do drone captadas e armazenadas no cartão de memória. Tá certo? Eu achei bem legal pela riqueza das cores, né? São cores bastante ricas, né? Gostei de verdade, tá bom? Eu lembro pra você que o link desse drone está na descrição do vídeo aqui. E digo pra vocês, ele está aprovado. Muito legal pelo preço, pela classe que ele pertence. Está aprovadíssimo, tá, pessoal? Vale a pena você conferir aqui na descrição e reservar o seu que é muito legalzinho, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Então, eu lembro você que se você curte drone, se você gosta do assunto, se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.